O programa Estação Saúde está de volta, hoje nós estamos falando sobre um tema muito interessante que é o Outubro Rosa, uma forma de alertar as mulheres para o autocuidado, para olharem um pouquinho para si nessa vida tão corrida que a gente tem ultimamente. Então, para conversar sobre o assunto, eu estou recebendo o imaginologista Dr. Mário Caporal, e estou recebendo também a coordenadora dos grupos voluntários, a Liliana Soares. Então, para a gente começar esse terceiro bloco, Liliana, em relação aos grupos voluntários, sabemos que a ação mais forte deles é no hospital, o que eles têm desenvolvido em relação ao Outubro Rosa? Pois não, uma satisfação, estou aqui representando os grupos voluntários do Hospital Nossa Senhora da Conceição, e ao mesmo tempo faço parte da comissão que está organizando o Outubro Rosa 2014. Todos os voluntários estão envolvidos, estão confeccionando lacinhos rosa, que no mês de outubro, todas as mulheres que entrarem no hospital ou que saírem do hospital vão receber um lacinho rosa, que está sendo confeccionado pelo grupo de estudos do hospital, o GEA, e também pelos grupos voluntários. E eles também estão integrados juntamente, principalmente com o grupo da Oncologia, e todos os quadros murais do hospital estão sendo confeccionados, relacionado ao Outubro Rosa. vai acontecer palestras também para os funcionários, e o hospital, o dia D, é da responsabilidade do grupo da enfermagem do hospital, que estará lá no calçadão, fazendo realmente todo o trabalho no sentido da prevenção do câncer de mama, principalmente. E o hospital também vai distribuir panfletos, mais de 6 mil folders para as pessoas, para que realmente se conscientize da importância da prevenção. Isso que é importante. Então, doutor, em relação, eu abro esse espaço para o senhor deixar um convite para as pessoas que estão em casa participarem dessa programação, e também para as mulheres que estão em casa, para que elas fiquem atentas e não deixem de passar a mamografia, de fazer esse exame. Isso. Eu acho que as mulheres aqui de Tubarão, como a Rede Feminina, o hospital, e tantas outras instituições, como a nossa também, a Ecoclínica, estão engajadas neste movimento. Porque eu acho que este movimento, que visa a prevenção, salva vidas. E nós não podemos perder vidas. É fundamental isto, que a gente possa descobrir precocemente a lesão e curar a mulher. Quantas mulheres, hoje ainda no Brasil, perdem as suas vidas com 40 anos de idade, com câncer de mama, com 45, com 50 anos de idade. Uma precocidade incrível. E nós queremos dizer também, aqueles familiares que tiveram já câncer de mama, numa idade mais precoce, 40, 45, seus descendentes têm que começar a fazer a prevenção já uns 10 anos antes. Se ela teve câncer aos 40, a sua mãe, a filha, uns 10 anos antes, já tem que começar a fazer a sua prevenção. Isso é um detalhe importante. Quanto mais precoce, mais precoce também é a prevenção. Mesmo que o Ministério não dê, né, doutor? Mesmo que não entre... Mesmo que o Ministério não dê, que acha que está gastando muito, mas eu acho que gastar muito é fazer uma cirurgia, é fazer radioterapia, é internar o paciente, é fazer quimioterapia. Isto é gastar muito. Agora, gastar com uma mamografia e prevenir a saúde, prevenir uma doença, não é gastar. Pelo contrário, é elevar a saúde, é promover a vida. Nós estamos imbuídos de promover a vida. E não estamos preocupados com o fator cifrão, dinheiro. Isso não resolve para as mulheres. Por isso está aqui o meu protesto e uso esse lenço rosa como homem para apoiar as mulheres. Porque a mulher é o nosso braço direito. Sem a mulher, a sociedade não estará completa. E tampouco a família. Por isso, exaltamos neste momento, parabenizamos as mulheres e agradecemos, em nome dos homens, este movimento de alertar aquelas mulheres que muitas vezes não estão esclarecidas o suficiente da necessidade de fazer a sua prevenção, porque a prevenção salva a sua vida. É muito importante, então, que este movimento possa perpetuar todos os dias do ano. E que a mulher tem que saber que a sua saúde está em primeiro lugar. E a prevenção é tudo, em qualquer setor. Não só na mama, mas também em outros órgãos. Então, a mulher que fique atenta com o seu comportamento atual, o hábito de beber, o hábito de fumar, o hábito de não dormir adequadamente, dormir muito tarde, alimentação inadequada, muito conservantes, produtos químicos de madrinha, são estresse, são fatores, com certeza, que ajudam a explodir o vulcão que muitas vezes está adormecido dentro de nós. Seja na mão, seja no fígado, seja no pulmão, seja no intestino, em qualquer órgão. Nós temos que ter cuidado com a nossa alimentação, com a prática do exercício e com o estado emocional. O equilíbrio do fator psicoemocional do ser humano é fundamental para a sua saúde. Por isso, fica aqui o nosso alerta. Vamos prevenir, porque a saúde é uma dádiva de Deus e queremos viver bastante. Obrigado. Muito obrigada, mais uma vez, pela presença de vocês aqui, por poder compartilhar com quem está em casa todo esse movimento, alertar e ajudar na prevenção. A prevenção, como já diz o velho ditado, ela é o melhor remédio. Fica um adendo para quem está em casa, não esqueça, dia 25, no sábado, às 9 horas da manhã, saindo em frente à igreja de oficinas, haverá a passeata do Outubro Rosa. Ano passado eu fui, foi muito legal, e eu convido você para que está em casa, para junto conosco, que nós possamos juntos ir a essa passeata. O programa Estação Saúde de hoje termina aqui, mas você pode continuar sugerindo temas através do e-mail estaçãosalvode.unisultv.com Sempre em nome da loja Quer Quem Brulha e Quem Me Veste. Se você procura por um look legal, vá até a loja. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto